O que foi agora, Sônia? Nahim. Eu falei alguma coisa, Maia? Você viu isso? O que? Não se faça de tonta, Camila. E é melhor correr pra servir o tchá de tchá-tchá-tchá-tchá-tchá. Eu não sou sua criada pra ficar fazendo as coisas por você. O que você fica fazendo pra mim, Sônia? Está na hora do tchá. Tchau. Cobra. Peraí, Durga. Você voltou. Achei que tinha terminado de cortar os legumes. Tinha. O que é que você quer com a Raja? Ele vai saber pra mim quem é esse Sarripe que está querendo levar meu golpão embora. Eu vim trazer o nome desse Sarripe. Tchá. Durga. Aré. Durga, cadê a canela? Aré, Camila. Está ali naquela panela grande. Você mudou de lugar, né? Pois é. E Raja já foi pra empresa. Maia está visitando a família dela. Por que eu não mudei de lugar? Pá, como é que ele é, Sônia? É uma noja também. Calão, não consegue andar sem derrubar o tchá. Ela não aprendeu nada ainda. Desculpa, seu tchá, tchá. Dadi derramou só um pouquinho. Só um pouquinho, só. O que foi? O que foi, ó? Tem sal no tchá. Tem sal. Agora que a gente resolve tomar o tchá dela, tem sal. Ela vai dizer que não viu. Que não sabe como é que o sal foi parar ali. Eu não sei mesmo, Dadi. A culpa é sua, Endira. A culpa é sempre da Endira, não é, minha sogra? É. Pobre o pacho, pobre de mim, que não vou poder dormir descansada no fundo do gajista. Meu filho não tem uma esposa que cuide dele. Minha sogra, eu também posso dizer que a culpada é a senhora. Hã? O que é que ela está dizendo? Claro. Não foi a senhora que me escolheu para o seu filho? Aja. Pega os copos lá. Vamos limpar isso aqui tudo. Ai, minha vaga. Ai, que porcariada. Toma aqui. Leva aqui. Bota aqui, bota aqui, bota aqui. Rápido. Pega, pega, pega aqui. Isso, pega aqui. Pega a banhinha. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Alô? Alô? Eric? Oi? É Nanda. A gente se conheceu na livraria. Você me indicou os livros. Lembra? Ah, claro, claro, Nanda. Desculpe, eu estava distraído aqui. Você disse que eu podia ligar, estou ligando. É que eu estou aqui com uma porção de anotações. Eu vou voltar lá na livraria e... Você está podendo falar? Por que não tomamos um café? Eu estou bem pertinho daí. E estava pensando exatamente num café. Puxa, seria ótimo. Eu estou a duas quadras daí. Já, já a gente se vê. Tchau, Nanda. Para você também. Bingo.